Já o Náutico vai a Santa Cruz do Capibaribe, vai enfrentar o Ipiranga com uma dúvida, escalar ou não o meio campo Juliano. Ele não é nenhum novato no Náutico. Juliano está no clube desde o ano passado, que já poderia ter estreado no campeonato pernambucano deste ano, mas sentiu o peso das férias. Quando eu cheguei que estava com 3 quilos acima, isso atrapalha, às vezes as pessoas acham que não. O meio campo pediu um tempo para se preparar melhor. Nos anos anteriores, ele entrou em campo sem o condicionamento físico ideal e pagou caro por isso. Pelo histórico que eu tenho, desde 2005, eu tive no Ituano um começo de temporada com lesão no Havaí em 2007, então o ano passado a mesma coisa, eu na sétima rodada acabei machucando. Dessa vez ganhou duas semanas de treino. Os 3 quilos se foram. Ele acredita que está pronto, mas o técnico ainda tem dúvidas. Ele vem trabalhando em separado para adquirir um melhor condicionamento, ainda não está no 100%, mas a gente vai avaliar bem. Juliano está só esperando a hora dele. A mais vai recusar para jogar futebol, né? E sim, me preparar para me suportar um ano todo de campeonato.